Fala pessoal, estamos aqui em Indianápolis, terminamos o dia de classificação, foi muito intenso, muita adrenalina, classificamos em 13º, a gente quase saiu de novo no final para tentar melhorar o tempo, acho que a gente ia conseguir melhorar, mas era um risco grande para fazer, a gente estava tentando entrar nos primeiros 9, que aí os primeiros 9 amanhã vão estar brigando pela polio, então eu acho que a gente ia conseguir, mas decidimos não sair, porque era um risco muito grande, então vamos largar em 13º, nas 500 milhas de Indianápolis, estou muito feliz com esse resultado, e bom, a gente foi o melhor novato, foi bom, a equipe fez um ótimo trabalho com o carro, e agora estamos focados na corrida, isso aí, valeu!